Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês um pouco da história de Couto Play, vocalista da banda Atarrachada Diversas pessoas vinham pedindo pra me trazer mais vídeos relacionados à Rochadeira E hoje chegou o grande dia Vocês que acompanham o cenário da música baiana Sabem muito bem que Couto Play hoje se tornou uma das grandes revelações da Rochadeira desses últimos meses Enfim, vejam um pouco de sua trajetória A Rochadeira há anos vem se popularizando na música nordestina E cada dia que se passa vem surgindo novas vozes no movimento Ritmo criado por Dan Ventura no início dos anos 2000 já passou por várias reformulações Na pandemia a Rochadeira Remix ganhou grande destaque Onde se estende até o presente momento E um dos cantores que apareceu para o público neste ano de 2022 Foi Couto Play, o melhor, a banda Atarrachada Banda essa que é um fenômeno no interior da Bahia Chegando a fazer mais de 15 shows no mês Ou seja, estamos diante de um grande fenômeno? Vinícius Coutinho Mota, popularmente conhecido como Couto Play ou Tarrachada Nasceu no dia 25 de maio de 1999 na cidade de Itabuna, na Bahia Embora ser muito novo, hoje ele é considerado como um dos grandes fenômenos da Rochadeira Couto Play, que é filho de seu Álvaro de Dona Iara Ele fala que veio de uma infância muito tranquila e que seus pais sempre batalharam para lhe dar uma vida digna Ele que começou a se envolver na música ainda muito novo, inspirado em diversos cantores da música baiana Embora cantar no ritmo Arrochadeira ou Bregadeira, na Bahia há uma popularidade de gênero Como a própria Arrochadeira, Bregadeira, Arrocha, Axé, Pagodão, Forró, entre outros Então ele pegou um pouco de cada estilo e montou o ritmo da banda Atarrachada Embora hoje o mesmo ser cantor e produtor musical, sua infância fugiu totalmente desse meio Quando criança, o sonho de sua mãe era que ele tornasse um jogador de futebol Ele até tentou, mas a música falou muito mais alto Vendo grandes bandas de Arrochadeira se destacar, como o Trio da Ruana, Quarto de Empregada, Som do Povo, Luxúria, Gaspazinho Seu amor pelo meio artístico foi aumentando, até que sua mãe lhe presenteou com um teclado Ou seja, sua mãe é uma das grandes responsáveis por Cotuplay hoje se tornar esse cantor bastante conhecido dentro da Bahia E aos poucos Cotuplay começou a se destacar com suas produções Até que ele passou a fazer parte da banda Bond da Chefia Banda essa que iria revolucionar sua vida E lhe deixaria bastante conhecido com o passar do tempo E logo depois sua popularidade dentro da banda Bond da Chefia foi aumentando Onde na mesma banda ele se descobriu como cantor E entre os anos de 2020 para 2021 ele montou a banda Ata Rachada Uma rochadeira com grande influência de funk E poucos meses depois a banda começou a fazer sucesso em toda a Bahia e em alguns lugares do Nordeste com inúmeras músicas Como por exemplo, Vai Devagarinho, um 5-7 Cafajeste, entre diversas outras E você, já ouviu a banda Ata Rachada em algum lugar? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Cotuplay, vocalista da banda Ata Rachada Cotuplay e Ata Rachada, os mesmos ali estão interligados A banda Ata Rachada que sem sombra de dúvidas, o seu maior sucesso concentra-se ali na região sul da Bahia E a rochadeira em si da banda Ata Rachada envolve muitas letras mais voltadas para o lado do funk Mais remix como eu citei para vocês no início do vídeo A rochadeira remix hoje está em alta, temos grandes cantores como o próprio aí Cotuplay da banda Ata Rachada, Bond do Gato Preto Temos a banda Grave Explosão, O Tubarão, entre diversas outras bandas que supostamente você conhece Mas enfim rapaziada, deixe aqui embaixo nos comentários O que foi que vocês acharam aí da história de Cotuplay na banda Ata Rachada Pois seu comentário ele é super importante Bom gente esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado você nascer até aqui Espero vocês num próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus